Quando eu quero falar com Deus Eu apenas falo Quando eu quero falar com Deus Às vezes me calo E elevo o meu pensamento Peço ajuda no meu sofrimento Ele é Pai, Ele escuta o que pede O meu coração Quantas vezes eu falando com Deus Desabafo e choro E alivio pro meu coração Eu a Ele imploro E então sinto a sua presença Seu amor Sua luz tão intensa Que ilumina o meu rosto e me alegra Em minha coração Quanta paz Quanta luz Deus nos ouve e nos mostra o caminho Que a Ele conduz Deus é Pai Deus é luz Deus nos fala que a Ele se chega Seguindo Jesus É tão lindo falar com Deus Em qualquer momento Deus que vê uma folha que cai Ele é elevada com Deus E elevada ao vento Não existe onde Ele não esteja Ele pode escutar Nossa voz Deus no céu Deus na terra Deus na terra Onde seja Está dentro de nós Quanta paz Quanta luz Deus nos ouve e nos mostra o caminho Deus nos ouve e nos mostra o caminho Que a Ele conduz Deus é Pai Deus é Luz Deus nos ouve e nos mostra o caminho Deus nos ouve e nos mostra o caminho Deus é Luz Deus é Luz Deus é Luz Deus é Luz Deus nos fala que a Ele se chega Seguindo Jesus Seguindo Jesus Seguindo Jesus Obrigado.